Porque, por mais que eu busque no Evangelho alguém que tenha visto diretamente os olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, recém-nato, eu não me encontro ninguém além do grande Simeão, que já numa velhice muito avançada, contemplou os olhos do menino e disse, Senhor, Senhor, despede em paz o teu ser, porque os meus olhos já viram a salvação. Eu imagino a beleza e a luminosidade dos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo recém-nato, iluminando os nossos caminhos.